Música Música Ai não é f Associ? Não, mas ele nem começou A gente tá falando de rir Música 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 Olha o barco de sabão! Ah! 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 Ah caralho! Uh! 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 Vamos a ver na conexão! Uh! 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 Ah! Ah! Uh! Uh! Ah! Uh! 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 E você vai dar um lance? E você vai dar um lance? Vai sorrir! Vai sorrir! E você vai dar um lance? Vai! Vai! Mais uma! Vai! Mais uma! Vai! 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 Mais uma! Vai! Mais uma! Não se liguei na fila, meu! Fila da puta